Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de educação socioemocional, tá? Então nós já vamos trabalhar a nossa pochila nova desse segundo semestre, né? Pochila nova de Relações Saudáveis, parte 2, tá bom? Vamos fazer hoje a aula 1. Começa lá na página 10, ok? Então lá na aula 1 a gente vai retomar, vamos relembrar o que a gente aprendeu nas lições anteriores, né? Letra A, bimbo das Relações Saudáveis, retomando o que aprendemos. Olá, amigo, vamos relembrar algumas questões importantes que trabalhamos nas quatro primeiras lições? Aprender é valioso. Você se lembra do que estudamos? O conhecimento nutre a inteligência. Oba, vamos jogar o bimbo das Relações Saudáveis e pensar sobre o que já estudamos? Bimbo das Relações Saudáveis, lá na página 11. Ei, amigo, recorte a sua cartela individual e as 28 fichas que estão disponíveis nos encartes de sua pochila. Escolha 12 fichas para colar na sua cartela individual. Seu professor irá sortear uma ficha com uma pergunta e caso você tenha resposta, você deverá marcá-la em sua cartela. O jogo se encerra quando todos completarem a cartela com as 12 respostas. Oba, lembre-se, quem joga com os amigos, se diverte com eles, sempre ganha. Letra B, jogando o bimbo das Relações Saudáveis, retomando o que aprendemos. Então, esse bimbo, pessoal, vai retomar ali alguns conceitos que a gente viu lá no primeiro semestre sobre Relações Saudáveis, né? Sobre alguns temas que a gente viu. A gente viu sobre amizade, sobre os pensamentos positivos e negativos, sobre os comportamentos, sobre o hábito da leitura, sobre as relações saudáveis com os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos professores, né? Vimos muitas coisas bacanas e esse bimbo vai ajudar a gente a relembrar, tá, pessoal? Como que vai funcionar o bimbo? A prof vai deixar aqui na sequência como que você vai fazer pra montar a sua cartela individual, que você que vai escolher cada coisa que você quer que vá na sua cartela. Lá no material do encarte você vai encontrar 28 peças, mas você vai precisar escolher 12, porque na cartela só cabe 12. E daí, num vídeo separado, a prof vai fazer o sorteio do bimbo. A prof não vai fazer aqui na aula pra aula não ficar muito extensa, tá? Então, nessa aula, a prof vai ajudar vocês a montar a cartela com as 12 imagens que vocês vão escolher. Não precisa fazer igual a prof fez lá no vídeo, tá? Vocês vão simplesmente escolher 12 figuras que vocês preferirem, tá? A prof escolheu as minhas e vocês vão escolher a de vocês. Vai ser na sorte. O bim, vocês sabem, é totalmente de sorte. Depois que vocês montarem a cartela, deixa ela separadinha lá no meio da apostila de relações saudáveis. E daí, quando vocês terminarem a atividade, vocês vão pedir pro papai, vão pedir pra mamãe colocar o outro vídeo, um vídeo separado que eu vou mandar na agenda, que tem a prof cantando o bimbo, tá? Lembrando que o bimbo, ele é um jogo de sorteio, ou seja, um jogo de sorte. A prof fez o bimbo junto com vocês. Eu também montei a minha cartela e eu consegui montar, marcar os meus 12 itens, minhas 12 imagens, quase no final do vídeo. Se você montou depois da prof, não fique triste, porque todo mundo está jogando ao mesmo tempo que você, claro, cada um na sua casa, em horários diferentes, e assim todo mundo ganhou, beleza? Por que a prof não deixou vocês fazerem em casa? Porque as 28 fichas com as perguntas não tinha pra vocês darem aí pra um familiar jogar com vocês. Então, por isso a prof precisou gravar um vídeo separado, cantando o bimbo eu mesma pra vocês, tá bom? Então, agora a prof vai deixar na sequência como monta a cartela e em seguida vocês guardem a cartela no meio da apostila pra não se perder, pra gente continuar a aula. E daí no final dessa aula, quando vocês já tiverem terminado toda a lição de educação socioemocional e de português, que são as aulas de hoje, você pega a sua cartela do bimbo pra poder fazer o jogo, ok? E daí no final dessa aula, quando vocês já tiverem terminado, E daí no final dessa aula, quando vocês já tiverem terminado, E daí no final dessa aula, quando vocês já tiverem terminado, E daí no final dessa aula, quando vocês já tiverem terminado, Se inscreva no canal 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 Lá na página 15 Daí pessoal, porque a 14 não tem nada Que vocês vão recortar atrás Lá na página 15 Vocês vão colar Cada imagem dessa Para um tema O primeiro tema que tem lá é Valorizar para ser valorizado Qual dessas quatro imagens aqui Que tem a ver com valorizar Para ser valorizado O próximo tema Hábito da leitura Qual dessas quatro imagens aqui Que tem a ver com o hábito da leitura Vamos colar aqui no espaço reservado Depois Conhecimento nutre a inteligência Qual dessas quatro imagens aqui Que tem a ver com o conhecimento Nutre a nossa inteligência E próxima Pensamento positivo Qual dessas quatro imagens aqui Que tem a ver com o pensamento positivo A prof não vai falar qual imagem é qual Porque vou deixar livre para vocês ali Decidirem qual se encaixa melhor Em cada um ali Depois que você fizer a colagem Dessas imagens Vocês viram que tem algumas linhas ali É para vocês escreveram O que vocês aprenderam Por exemplo ali Valorizar para ser valorizado Depois que você colar a imagem Você vai escrever Por que é importante valorizar Para depois ser valorizado Porque primeiro você tem que ser grato Por algo que você já tem E assim você receber mais Certo? Você tem valorizado o seu pai A sua mãe Você tem valorizado a sua família Você tem valorizado a sua casa Você tem considerado as condições Que a sua família propõe Você tem valorizado esse momento Que você está aí Intensamente com a sua família Você tem valorizado os seus colegas Os seus amigos Os seus avós Por que é importante valorizar Primeiro para depois ser valorizado Você vai escrever aqui Com as suas palavras O que você entendeu Da sua lição Depois Hábito da leitura O que você entende Sobre o que é um hábito da leitura Por que é importante Termos o hábito da leitura Como nós obtemos Esse hábito da leitura O que faz a gente gostar de ler O que a gente pode ler Que deixa a gente Com mais vontade de ler E assim nunca parar O conhecimento nutre a inteligência Por que o conhecimento nutre a inteligência Será que se eu fizer um exercício físico Eu não vou exercitar a minha inteligência também Por que só o conhecimento Pensamento positivo O que é pensamento positivo Por que é importante Termos pensamentos positivos Vocês vão escrever em cada um Desses quatro itens aqui Com as suas palavras O que você entendeu Dessas quatro lições Ok pessoal? Na aula de hoje é só isso Letra A, B e C Se você quiser Se você precisar Você pode sim Pedir aí A ajuda de um familiar Seu Vocês poderão solicitar Auxílio De seus familiares Que tiver aí Para te ajudar Para você poder responder Ali Ou até mesmo escrever Algumas palavrinhas Que vocês tenham dúvidas Tá bom pessoal? Mas é muito importante Que vocês façam sozinhos Vocês são capazes Tá? Todo mundo passou Para o terceiro ano Esse ano Porque são capazes De estar no terceiro ano E essas apostilas São para o terceiro ano E são para alunos capazes E todos são capazes Então vocês precisam Ter essa autonomia De realizar sozinhos De ler sozinhos E procurar entender sozinho Se você já leu uma vez Já leu duas vezes Já leu três vezes Já leu quatro vezes Já leu cinco vezes E você realmente não entendeu Aí pede um help Para o mamãe e para o papai Tá bom? Na aula de hoje é só isso Fiquem agora ligadinhos Para daí terminar Essa aula E na sequência Fazer lá A brincadeira do bingo Que a prof falou Que vocês iam poder fazer Depois que terminasse Tá bom? Qualquer dúvida Me procurem Depois me contem lá Como que foi participar do bingo E se ajudou vocês A relembrarem Algumas atividades Que a gente fez lá No primeiro semestre Sobre educação socioemocional Tá bom? Tchauzinho 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 Tchauzinho